O evento em si foi sensacional, aprendemos muito hoje sobre contratação, processos. Eu acredito que a matriz vem investindo nos colaboradores e também nós, franqueados, para a gente levar para os nossos consultores, assistentes de campo e também colaboradores. Então, é muito importante esse treinamento, porque a gente sai com a mentalidade diferente. Então, foi um curso excelente, muito importante para a formação de gestores. O treinamento de líderes é essencial para a empresa. Então, nós somos muito gratos pela Hector Matriz, trazer todas as franquias novamente aqui em Nova Mutum, unir todo mundo, fortalecer o time e trazer o que é essencial para a empresa, para o desenvolvimento da empresa, que é o treinamento e hoje essencialmente voltado para os gestores. A Hector, ela sempre vem buscando desenvolver o time, desenvolver a equipe e sempre traz para nós essa parte de treinamentos, sempre busca ferramentas para poder desenvolver toda a equipe. É muito importante isso hoje. Estamos sinalizando a imersão de hoje com um sentimento de gratidão, muita felicidade por todo conhecimento adquirido e agora temos que colocar em ação tudo o que aprendemos nesses dias de hoje, nessa imersão. Hoje nós estivemos aqui reunido todo o time de liderança do grupo Hector, a loja Matriz, as franquias, aprofundando o conhecimento a respeito de RH especialmente, contratação, nos tornar cada vez mais referência no mercado quanto ao desenvolvimento profissional. Obviamente, também transformar isso em números. Todo o trabalho também é voltado para os clientes e dessa forma a gente poder usar do nosso conhecimento de hoje, aplicar ele e atender melhor os nossos clientes. O pessoal está muito satisfeito, nós estamos muito satisfeitos com a entrega da equipe, com a entrega do pessoal também do Giants, que nos proporcionou um material riquíssimo para que pudéssemos emplacar na nossa empresa, colocar em prática, que com certeza virão muitos mais. Então, estamos muito felizes com o resultado. Força total agora, o pessoal já sabe o que fazer nas contratações, então a gente está muito animado, muito feliz com o resultado. Go Giants! 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 Go Giants!